Música Meu nome é Ricardo Santos, sou engenheiro agrônomo de formação, mas eu fiz uma carreira profissional fora da área agronômica, trabalhei em banco no mercado financeiro por 15 anos, e depois eu migrei para o setor sucro-alcooleiro, onde eu trabalhei mais 20 e poucos anos. Esse projeto de cafeicultura aqui, ele veio assim quando estava se aproximando a minha aposentadoria. O plano de negócio aqui nasceu antes de eu ter a fazenda, entendeu? E o dia que eu me convenci que eu devia investir minha aposentadoria num negócio como esse aqui, que eu acabei implantando. Então eu rodei bastante para ver alguns projetos no Cerrado, começar a criar referências sobre o custo de investimento, produtividade potencial e tal. E uma circunstância que me favoreceu muito, que eu fiquei conhecendo o pessoal da fazenda Ipanema, e eles me deram um apoio bastante grande na elaboração desse projeto aqui e um suporte na implantação. Apesar dessa questão climática, que é um negócio que eu venho observando há muito tempo, aliás, desde que eu implantei o projeto, minha percepção é que a instabilidade climática já estava lá há 10 anos atrás. Não foi por outra razão que eu resolvi ter um investimento adicional na implantação da lavoura. Então, essa lavoura aqui, ela foi implantada junto com a irrigação, ou seja, o dia que a muda foi para o chão, ligou a água. E essa é uma coisa que faz uma diferença muito grande, né? Quer dizer, garante a saída da lavoura e garante uma safra grande, com dois anos e meio de plantada. Quer dizer, todas as áreas que foram plantadas aqui, elas tiveram aí ao redor de 55 e 65 sacos por hectare na primeira fruta. Só isso já garante o êxito do projeto, né? Uma vez que você começa a gerar um fluxo de caixa positivo já desde o início, aí garante a sustentação do projeto por longo prazo, né? Então, hoje a gente vê aí, tem talhões aqui que já entraram em regime de poda, depois de apenas nove anos de plantado. Então, é isso. Quer dizer, eu só tenho que fazer um reconhecimento, né, do nível de tecnologia que a Netafim trouxe aí. Os técnicos, o pessoal da Neta Sul também, tem sempre dado um suporte bastante importante para a gente. Vamos ver os próximos anos aí se o clima deixa a gente mais confortável um pouco. Eu diria que eu jamais faria um projeto desse sem incluir a irrigação. Eu acho que faz uma diferença bastante grande. Eu tenho observado as lavouras de sequeiro aí no entorno, que estão sofrendo bastante, particularmente ano passado, esse ano. Então, eu recomendo muito que quem for fazer um investimento em plantação de lavoura leve em conta essa opção de irrigar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma